Música Opa, cheguei de peito aberto, coração cheinho de alegria. Aquele abraço hoje é segunda-feira. Destaque aqui para o Franca Basquete, já que o time francano joga no próximo sábado à tarde lá na cidade de Bauru. E vamos falar do Campeonato Varziano da Prefeitura Municipal de Franca, que teve a sua segunda rodada neste final de semana. Já, já, nós vamos bater um papo com o Ricardo Pereira, que é o coordenador de esportes do município de Franca e vai falar sobre o Campeonato Varziano. Já tivemos duas rodadas. Nós vamos para o intervalo, já, já estaremos de volta. Música Pensou em peças para o seu Fiat? O lugar certo é a Casa do Fiat. Trinta anos de mercado com atendimento especializado. Na Casa do Fiat, você encontra peças, latarias e acessórios. O maior estoque de peças Fiat é na Casa do Fiat. Entrega rápida em toda a cidade. Ligue 3708-0700. Pensou em peças para o seu Fiat? O lugar certo é a Casa do Fiat. É hora de fazer um bom negócio. Adquira seu carro ou seu imóvel com a segurança e as facilidades do consórcio. Transparência e credibilidade é com o consórcio nacional Goscro. Faça uma visita ou ligue 3707-5500. Não deixe de realizar seus sonhos. Não deixe de realizar seus sonhos. Agora é possível com o consórcio nacional Goscro. Rua São Sebastião, 1035. Compartilhar. Tá aí uma palavrinha que Franca conhece bem. Afinal, é dividindo nossa vontade de crescer que levamos mais sabor para a sua casa e para o mundo. É compartilhando nossa veia empreendedora que aceleramos a passos largos. E é trabalhando juntos que ganhamos nas quadras e na vida. Só uma cidade que compartilha tantos valores bons com a sua gente pode avançar com qualidade de vida e oportunidades para todos. Governo de Franca. Compartilhar e avançar. Muito bem, estamos de volta aqui com o Franca Esportes. É, você tem que acreditar na sua sorte, hein? É, você precisa comprar o certificado do Hiper Saúde. É isso mesmo, o Hiper Saúde com grandes prêmios para você todas as semanas. Então, ó, passe aí numa banca, passe aí num ponto comercial para que você possa comprar aí o seu certificado do Hiper Saúde, hein? São valiosos os prêmios para você todos os finais de semana, hein? Mauricinho, Marco, Matheus, pessoal que são os responsáveis aqui na cidade de Franca. Apostando que você acredite na sua sorte. Porque, acreditando na sua sorte, você pode ganhar aí o Hiper Saúde. Para falar do Campeonato Varziano, hein? Nós tivemos a segunda rodada nesse final de semana, onde o Paulistano venceu o Rosenboys por 1 a 0. Tivemos a vitória do Planalto 2 a 1 contra a equipe do Leporaz. A equipe do Aeroporto venceu o time do Portinari também por 2 a 1 lá no Jardim Aviação. Uma festa muito bonita por parte da diretoria lá do Aeroporto, hein? Realmente estava lotado lá o campo da aviação. Nós tivemos também, ainda no sábado à tarde, a vitória do Paulistano 1 a 0 contra a equipe Paulistano, que jogou contra o Rosenboys e venceu por 1 a 0. E tivemos lá a vitória do Meninos Valente 1 a 0 contra o Olympique. No domingo, nós tivemos a goleada do Pavão de Ouro 5 a 0 contra o Sorraça. Tivemos também o empate de 1 a 1 envolvendo as equipes do Star Noêmia contra a equipe do Parque Progresso. E tivemos também a vitória do Ipiranga 3 a 0 contra a equipe do Coyote. Nós estamos com o Ricardo Pereira, que é o coordenador de esportes do município de Franca, que também está organizando o Campeonato Varziano. Ricardo, realmente um campeonato que está indo bem, né? Realmente grandes jogos aconteceram nesse final de semana. Boa noite. Sim, boa noite. Superando as expectativas. É um grande campeonato que tem efetivamente movimentado os bairros da cidade. Eu tenho andado pelos campos, você sabe, a gente tem encontrado aí nos jogos. E um grande número de pessoas para prestigiar o time do bairro. É o exemplo do jogo do aeroporto, que tinha muita gente lá no campo do Brasilândia também, para prestigiar o Ipiranga. Então, nesse termo de movimentar, de proporcionar lazer para a população, realmente está superando as expectativas. A gente está movimentando a cidade no campeonato. Agora, Ricardo Pereira, o mais importante, que são 500 jogadores que estão participando desse campeonato, já que cada equipe assinou 25 jogadores. Sim, os números, pela quantidade de atletas, já impressionam. São 500 pessoas, são 500 atletas que estão efetivamente praticando esporte, tendo acesso a esse tipo de atividade. E o público, a comunidade que se envolve e participa para prestigiar. É o lazer mesmo. Então, muito bacana. A gente vê com grande satisfação essas duas primeiras rodadas do campeonato. Agora, Ricardo, nós tivemos aí já duas rodadas, né? E lembramos que haverá descenso também no campeonato desse ano. Sim. Alguns times confirmaram o favoritismo, ou há algumas surpresas, né? Que nem se esperava no meio dessas equipes. Então, nós temos surpresas. E algumas agora, a partir dessa segunda rodada, vão ter que lutar para não cair, né? Vão ter que disputar o campeonato à parte agora. Porque das 20 equipes, 16 vão se classificar para o campeonato brasileiro da Elite de 2018. As quatro últimas colocadas, independente de grupo, serão rebaixadas. Que vão se juntar a novas equipes que vão voltar ao campeonato ano que vem para formar a Série B. Então, as quatro últimas vão ser rebaixadas. Então, agora tem que apertar o pé, porque faltam só três rodadas. E o importante é que a final desse campeonato, já ficou definido pelo prefeito Gilson de Souza, que a final do campeonato acontece no lanchão. Isso. Aliás, a segunda fase já vai pegar fogo, né, Márcio Silva? Porque você imagina nós formarmos, dos 20 times, vão passar oito. Os oito melhores. Os oito melhores. Vão formar dois grupos de quatro. Com apenas três jogos para garantir a classificação. Então, na segunda fase, só clássico, só jogão. E, afinal, a expectativa é de a gente colocar o lanchão com casa cheia, né? A comunidade do futebol verseano, mesmo aqueles que não estiverem na final, comparecer ao estádio, prestigiar, para mostrar a força do futebol verseano da cidade. Ricardo, um abraço. Obrigado pela sua participação aqui dentro do Franca Esportes. Eu que agradeço. Estou à disposição. Maravilha. Até aí, portanto, o Ricardo Pereira, que é coordenador de esportes do município de Franca, está junto ali com a FEAC. Um grande trabalho sendo realizado por ele. Nós vamos para o intervalo e já já a gente volta para falar com os jogadores do Rosembois e também do Paulistano. E também falar do basquetebol, já que o Franca Basquete joga no final de semana lá na cidade de Bauru. Nacional Contabilidade. Fazemos abertura e encerramento de empresas, imposto de renda pessoa física e jurídica e contabilidade em geral. Nacional Contabilidade está há mais de 20 anos no mercado. Profissionais qualificados para oferecer o melhor atendimento. Nacional Contabilidade, Rua Jonas Alcântara Vilhena, 535, Prolongamento, Vila Duque de Caxias. Franca. Telefone 1637224471. WhatsApp 16992148822. Nacional Contabilidade. Casa do Piso. Casa do Piso. Com uma variedade de 300 modelos de pisos e revestimentos e porcelanatos e um estoque de 100 mil metros. Atende Franca e toda a região. Conta também com gabinetes, pias, louças, argamassas e tudo para seu acabamento. Dividimos em até 10 vezes em todos os cartões. Piso extra a partir de R$ 9,99. Loja 1, Avenida Doutor Hélio Palermo, número 3296, 37220010. Loja 2, Avenida Emílio Paludeto, número 5730, Vila Real, 37012088. Casa do Piso. Muito bem, estamos de volta aqui no Franca Esportes. É, para falar do Campeonato Verzeno ainda, já que no sábado à tarde nós tivemos a vitória da equipe do Paulistano 1x0 contra o time do Rosenboys. Eu conversei com o jogador da equipe do Paulistano e também com o jogador Galinha da equipe do Rosenboys, onde a vitória foi do Paulistano por 1x0. Com o Max. Max, boa vitória do Paulistano, né? É, né? Fez o melhor aí para ajudar e pode esperar a nós que a gente vai para cima. Agora, ô Max, o jogo foi difícil contra o Rosenboys? Foi, jogo pegado. Foi a primeira vez jogando aí, mas... Você é de onde? Só de Delfinópolis. E vem reforçar o Paulistano no campeonato? É, aqui. É, já para ajudar a equipe. Foi bom o jogo, né? Foi bom o jogo, obrigado. Não deu para o Rosenboys, ô Galinha? É, hoje a gente tentou jogar, mas a gente teve um pouco de dificuldade na boa parada. Os caras conseguiam fazer o placar no pênalti. Mas é isso aí, agora o próximo jogo ele vai tentar fazer os três gols aí para a gente cacificar. Agora é importante que o time do Rosenboys consiga uma vitória e uma derrota, né? Está dando o campeonato ainda, né? Não, tem, tem muitos jogos em luta. Falta três jogos para a gente. A hora é levantar a cabeça, faz parte, mas... E conseguir os pontos e saber soltar. A gente conseguiu a classificação. Está aí, portanto, a participação dos jogadores do Campeonato Varziano. Vamos falar de basquetebol. Franca Basquete, que joga sábado à tarde, às 18 horas, lá na cidade de Bauru, contra a equipe do Bauru. Eu conversei com o Alexei, jogador de Franca, né? Foi para a seleção brasileira, voltou agora e realmente reforçando o time do Franca Basquete, o César e Franca, aí no Campeonato Paulista. Um belo primeiro turno do Franca Basquete, hein, Alexei? Boa noite. É um jogo importantíssimo. A gente tem no domingo aí, lá em Bauru, né? Um jogo muito difícil com a equipe que agora está voltando os principais jogadores deles. Então vai ser um jogo muito difícil. A gente pende sete vitórias consecutivas. Ainda não conseguiu apresentar o nosso melhor basquete. Mas a gente está crescendo, alguns jogadores machucados estão voltando, outros voltando da seleção. Eu acho que a gente vai fazer uma grande partida lá em Bauru. Agora, o importante é que o time fez um belo primeiro turno, né? Realmente a expectativa realmente era essa por parte do torcedor. E a equipe conseguiu vencer todos os jogos, apesar de alguns desfocos. Como aconteceu com você que estava na seleção brasileira, o próprio Antônio, o Léo? Sim, importantíssimo essas vitórias. Agora é estar preparado, porque foi importante demais a gente conseguir essas sete vitórias para a classificação para os playoffs, né? A gente sabe quão importante é decidir os playoffs em casa depois. Então, a gente está realmente muito motivado agora por seguir no turno. Tá legal. Estamos aqui encerrando o Franca Esporte dessa segunda-feira em nome do Mercadão de Franca, hein? É isso mesmo, o Mercadão de Franca, olha só, vai inaugurar no dia 28 de novembro, o aniversário dessa de Franca. Então, você quer virar um comerciante? Você quer investir na sua vida? Compre o seu espaço, alugue o seu espaço no Mercadão de Franca, que fica na antiga fábrica Doçamelo. Abertura do Mercadão de Franca